Larentes Music, medrado original, original Rebola essa bunda, desce essa bunda Nossa que rabo absurda, bum 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 Sempre o mesmo discurso, te espremo com meu flow Ainda faço virar suco Rebola essa bunda, desce essa bunda Nossa que rabo absurda, bum 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 Sempre o mesmo discurso, te espremo com meu flow Ainda faço virar suco Quem esses caras pensam que eles são? Quer que eu te banque o Pix ou cartão? Pensa que é bonzão, nunca ouvi falar Não preciso de macho pra me bancar Enfia no c*** antes que eu me esqueça Eu mesma me banco, não quero sua carteira Seu Mac barato não vai me comprar Eu mesma trabalho pra me sustentar Que pap idiota, nem preciso comentar Quer falar que vai botar as mina pra mamar Conversa de idiota, criança de quinta série Tênis, quick, leite, nenhum, qual dos dois você prefere? Quero se vai chupetar, acho que tá precisando Vou mandar um kit pra você e pros seus manos Quer Nescau? Vou te preparar um mingau Vai ser bem melhor do que seu discurso sem sal Quer falar que vai botar as mina pra mamar Tem que ver quem é a louca que vai querer sentar Dispensa o seu lollipop, barato dos centavos Manda seu discurso, o Mac Treff é barato Rebola essa bunda, desce essa bunda Nossa, que rabo absurda Bum, 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 sempre o mesmo discurso Te espremo com o meu flow, ainda faço virar suco Rebola essa bunda, desce essa bunda Nossa, que rabo absurda Bum, 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 sempre o mesmo discurso Te espremo com o meu flow, ainda faço virar suco Pedrado original Original